Boa noite. 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 Boa noite a todos vocês mesmo. Eu queria que cada um se apresentasse muito rapidamente, aquela mini bio oral, para que quem está acompanhando em casa saiba muito bem quem é quem. O tema de hoje é literatura negra na Paraíba ou literatura preta na Paraíba. A gente vai conversar sobre isso. Doni? E aí, meu nome é o meu nome é o meu nome do Carlos, sou formado em História pela Universidade de Chalda da Paraíba e atualmente sou mestrando pela Universidade Federal de Campina Grande. Sou autor de dois livros, vida, poesia e paixão, aqui é um livro de poemas, maravilhoso, e também de Serra dos Encontos, Encontro, opa, desculpa, caiu. Serra dos Encontos, Encontro, conta a história de bananeiras através da mitologia, populares, já se lançado esse ano. Espero que em breve novas edições estejam mais com ilustrações, até mesmo para o público infantil. E é isso que estamos aqui para debater, um tema muito importante. Boa noite. Licença aí para todo mundo para falar. Eu sou Dendê Maat, tenho 32 anos, sou pluriartista aqui da cidade, estou junto do movimento hip-hop, do movimento de rua, e atuo em diversas áreas. E vocês vão ver hoje, esse microfone está gostando muito de mim. Eu também escrevo, e a minha poesia é uma escrita preta marginal. Boa noite, eu me chamo Caetano, vulgo filosofino. Eu sou músico, poeta da poesia falada e da poesia escrita. Sou tatuador independente e poeta marginal. Estou aqui junto também com uma galera do movimento hip-hop, na arte de rua, e fazendo a correria do dia a dia. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Jamarim. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Dizer que esse espaço é um espaço privilegiado. Agradecer aqui à Funesc pela oportunidade de mais uma edição desse evento. E parabenizar a todos por essa edição. Eu sou Edson Gomes, também tenho alguns livros publicados, entre eles um livro sobre o quilombo do Guruji, que é resultado de uma pesquisa de dois anos de investigação. Tenho um livro sobre poemas e atualmente eu ando escrevendo literatura de cordel, o mais recente, que eu acabei de receber da editora, e é sobre a tragédia de Tracunhaé, a origem, digamos assim, o nascimento do território paraibano. Muito obrigado. Boa noite, gente. Eu sou Larissa Mendes. E eu sou poeta, sou musicista, sou educadora. Sou mãe, também, há três anos. E o meu trabalho fica entre a literatura e a música. Eu sou formada em letras e mestre em letras também pela Universidade Federal da Paraíba. E agora eu estou cursando a graduação de música, de canto popular, também na Universidade Federal da Paraíba. Agora eu estou lançando o meu livro, o meu primeiro livro de poemas, pela editora Triluna, que se chama Além do Horizonte, por campanha de financiamento coletivo, juntamente com mais outros dois poetas, que é Rudá, que está aqui também, e Mika Andrade. Olá, eu sou Rudá. Tenho uma história muito complicada com a academia. Nunca consegui levar à frente essa questão de dentro da academia. Sempre me senti um peixinho fora d'água. Mas acabei enveredando para a arte, o poema, a literatura, o escritor poeta. A música me chamou desde muito cedo. E eu venho dando esse calço musical desde quatro anos atrás. E estou prestes a lançar um álbum. E estou na correria também. Eu sou aspirante a artista plástico e estou vendo como é que isso vai funcionar bem direito na minha vida. Mas está tudo indo, está tudo fluindo. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Boa noite, gente. Eu sou Thais, Thais Albuquerque. Eu sou professora, poeta, escritora. Tenho experimentado bastante com o videopoema. E sou professora da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Então, faz dez anos que eu vivo na estrada entre Recife e Campina Grande, porque eu sou recifense. Eu acho que só eu que não sou paraivana daqui. Então, você também? Então, eu fico entre Recife e Campina. Sou integrante do Ariel Coletivo Literário, lá em Campina Grande. Tenho movimentado ali o cenário já faz uns nove anos. E sou articuladora do projeto As Poetas do Pajeú, que pensa ali sertão de Pernambuco, que também tem uma relação muito próxima com a Paraíba. Essa parte de oralidade, tudo isso. E sou também uma das articuladoras do podcast Tramando, que é um podcast de literatura e todas as outras coisas que passam pela nossa cabeça, que tem a ver com literatura. Acho que já é o suficiente para uma apresentação. Deixa eu aproveitar que você está com o microfone para a gente começar a nossa conversa. Quando a gente fala em literatura negra ou literatura preta, a gente define isso pelo conteúdo ou pela autoria? Essa questão é bem polêmica, não é? Por quê? Por sinal, deixa eu explicar a pergunta. A gente tinha combinado de ser tudo muito bonitinho, respeitando o tempo. Aí a gente combinou para chutar o balde. Vamos conversando. Depois alguém lembra que está estourado o tempo e a gente para. Mas bora lá. Eu vou lançar provocações, para escutar também os colegas, escutar aí a visão dos demais. Hoje a gente tem uma reivindicação muito forte da nossa posição. Então, historicamente, as pessoas negras, as subjetividades negras, Toda essa perspectiva afrodiaspórica no Brasil esteve subjugada. Então, estávamos em... Eu prefiro usar estávamos. Eu não quero acreditar que estamos. Mas a gente sabe que ainda estamos. Então, é uma luta permanente. Então, como mulher negra, ainda mais. Minha colega, como mulher negra e mãe, ainda mais. Então, aí tem muitas camadas nessa discussão. Mas aí tem toda uma literatura, a lá de Gilberto Freire, que fala sobre as pessoas negras e sobre questões relacionadas ao universo dos afrodiaspóricos, de maneira geral. Mas fala a partir de qual posição? A partir de qual olhar? Então, eu me encaixo mais em uma reflexão que pensa um olhar decolonial. Um olhar a partir dos sujeitos que podem contar a sua própria história. Todos aqui somos escritores. Então, a gente está contando a história em primeira pessoa. A partir das nossas subjetividades. A partir das nossas crenças. A partir do que nós acreditamos ser a negritude, ser a pretitude, como vocês colocaram aí no evento. Mas os nossos valores. E um olhar que choca com o que a gente tem de mais tradicional na literatura brasileira. Então, esse choque, esse conflito me interessa bastante. Nós queremos esse conflito. Eu acho que, para o Brasil, é importante demais a gente aceitar o conflito. A gente aceitar que nunca houve aí, nunca estivemos tudo bem entre pessoas brancas e negras, entre pessoas brancas, negras e indígenas. Pelo contrário. E aí é importante demais quando a gente fala lugar de fala, ou essa posição discursiva da experiência. É totalmente importante. E aí eu passo para os colegas. Muito obrigado pela fala. Uma fala extremamente importante. O que eu penso a respeito disso é que, resumidamente, a literatura negra é feita de pessoas negras, como não só o sujeito, não só o eu ativo na escrita, mas sim também como o objeto e o campo de exploração é para com as pessoas negras também. E isso faz com que aconteça um divisor de águas, um divisor de mundos, justamente porque não acredito que se o sujeito, o autor, por exemplo, ele é uma pessoa branca e designa papéis sociais problemáticos, como a maioria da literatura e o que existe dentro da literatura brasileira tem e oferece. São papéis de marginalização, são papéis de segregação. E isso desde o princípio da história. O Machado, por exemplo, ele é um cara que mudou, ele foi um fenômeno, ele soube jogar no tempo que ele tinha. Ele sempre deixou nas entrelinhas aquelas coisas que tiravam o pior da aristocracia e ele conseguia jogar aquilo dentro do trabalho. É mais ou menos com essa visão que eu trago as minhas obras, que eu tento trazer as minhas obras, em deixar as coisas no máximo das entrelinhas possíveis para que isso ganhe um espaço e um contexto dentro de outros lugares e que consiga penetrar a partir disso e que façam essas críticas não só levar essa crítica inconsciente e clara e objetiva dentro desse aspecto, mas que possa deixar o leitor ou o ouvinte não só preocupado com aquilo que seria um objeto de pesquisa da própria pessoa, mas sim um motinho com que essa pessoa faça pesquisa e procure saber porque eu sou um caboclo afroindígena. E isso é muito importante. Eu nasci e cresci num berço de classe média e a vivência que eu tenho justamente foi sempre abissal dentro da classe média. Sempre descreditado, sempre desmotivado, sempre problematizado e foi o modo onde eu consegui me encaixar e usar por artifícios brancos justamente para trazer essa desconstrução para brancos também. Não só fazer um tipo de guerrilha ideológica, mas sim conscientizadora. É basicamente isso. Então, eu acredito que a gente precisa estar dando mais visibilidade à literatura escrita por pessoas negras e às narrativas pretas, porque é muito importante isso que os nossos colegas já falaram aqui, que a gente tem que estar aberto para outros pontos de vista. E eu, em minha formação, durante toda a minha vida, na escola e na universidade, eu tive muito acesso a uma literatura dita universal, tanto a literatura do mundo mesmo, quanto a brasileira, mas sempre muito carregada disso, de uma literatura que é majoritariamente branca, que a gente estuda. E aí a gente vê esses movimentos de, tanto de criar cadeiras ou criar um novo conceito, uma nova estante. A gente tem, em vez de... Como os autores negros, eles não aparecem, então a gente cria uma estante para os autores negros. Mesma coisa com a literatura feminina. A gente cria uma estante para só a autoria feminina, mas acaba, ao mesmo tempo que possibilita essa inserção, ao mesmo tempo, é uma estante ainda pouco visitada. E, recentemente, eu participei de um festival de poemas lá em São Paulo, em que o meu poema foi selecionado, para a minha surpresa, porque era um poema que trazia também um pouco dessa questão da pele, desse lugar de fala, desse lugar de uma personagem que não necessariamente é branca. E a pessoa, esse festival, ele também foi como esse aqui, que teve algumas atrizes e atores para interpretar o poema. Aqui a gente vai ver hoje os nossos poemas interpretados por pessoas negras. E, nesse festival, não foi assim. Nesse festival, uma pessoa branca foi interpretar o meu poema. E, para mim, foi surpreendente, como foi interessante, mas, ao mesmo tempo, eu vejo aparecendo algumas questões. Que eu, quando vou ler um poema de uma pessoa branca, ou um poema canônico, que não necessariamente está vinculado à cultura preta, eu não vejo uma dificuldade em me colocar naquele lugar, porque é um lugar que eu sempre frequentei, pelo menos simbolicamente. Não que, na sociedade, eu seja vista dessa forma, mas eu já entendo esse lugar. Ao mesmo tempo que, para uma pessoa branca, por exemplo, interpretar um poema desse, já coloca ela em uma situação meio que, nossa, isso aqui eu não vivo, isso aqui eu não sei o que é isso. Então, coloca também nesse lugar de você ver qual é o lugar do outro. Você se colocar nessas narrativas, nesses outros olhares. E não somente a gente ficar privilegiando somente um olhar, mas trazer essa diversidade, trazer essas várias narrativas, são várias pessoas, são várias comunidades, várias etnias que compõem esse país. e por que não a gente não está colorindo cada vez mais? É uma coisa que é necessária. A importância de a gente definir esse tema como sendo uma literatura negra ou de pretos e pretas, isso nos remete justamente a o que a colega estava falando, que é o lugar, o lugar de fala e o lugar de representatividade desse grupo de indivíduos e indivíduas que compõem esse tecido social, majoritariamente da sociedade brasileira, que é esse tecido miscigenado composto por pretos e pretas. É importante que a gente coloque que quando a gente fala de literatura negra e a gente participa de um evento como esse, um evento como esse é de uma magnitude enorme, porque você tem uma semana inteira, desde o dia que começou, e você perpassa por todos os campos da arte e da cultura. Isso faz com que nos remeta a ideia de que o lugar de negros é em todos os lugares. A gente pensava sempre, por exemplo, que a música erudita, ou que a cultura, chamar a dita cultura erudita, não era cultura para que o negro pudesse produzir. E você tem tenores fantásticos que são negros, que estão na literatura. A literatura, de um modo geral, quando você olha para a literatura, sobretudo a literatura paraibana, dificilmente, se você não está no meio de pessoas pretas que produzem conteúdo, você não consegue saber quem são os autores paraibana. A literatura paraibana passa necessariamente a partir do conceito geral, a partir de Zé Líndio Rego, que dá nome aqui a esse conjunto, que é o espaço cultural de Zé Líndio Rego, passa por Zé Américo de Almeida, ou por Fósco da Nóbrega, Gama e Melo, e tantos outros, o Isleal, e tantos outros nomes que compõem aquele espaço que não é um espaço para pretos e pretos, é um espaço para negros e negras, que é o espaço da chamada Academia Paraibana e Letra. Se você olhar desde as cadeiras dos seus fundadores até as composições mais recentes, pouquíssimos negros passaram pela Academia Paraibana e Letra como sendo esse elemento produtor de uma arte que é a chamada literatura, seja no campo da poesia, seja no campo do romance, dos contos e das crônicas, etc. Então, o que a gente percebe é que quando, por exemplo, é preciso que a gente tenha, quando a gente fala de um negro assumir esse lugar de fala, esse lugar de escrito, é para que, e aqui eu estou dizendo isso, mas não desmerecendo a importância da escrita de Zé Líndio Rego, mas para que a história do moleque Ricardo seja contada através, ou seja, ou o menino Ricardo, ou o jovem Ricardo, ou o rapaz Ricardo, e não o moleque Ricardo. Quando você tiver que contar a história, a sua própria história, o negro possa contar a sua própria história, a gente vai ver os verdes anos, mas meus verdes anos diz respeito ao menino branco de uma fazenda que era, que ficava, quem leu o romance dos meus verdes anos, ou o menino de engenho sabe do que eu estou falando, aquele menino da fazenda. mas não conta a história dos negros e negras que tinha nessa fazenda. E contar essa história do ponto de vista, do ponto de vista que dê visibilidade, que dê respeito e que coloque em posição de estar numa posição de destaque. E não, como eu já coloquei antes aqui, a posição do chamado moleque, tem um livro que eu li uma vez chamado Tição e Preguiça. O livro era tão racista, eu não lembro mais o nome do autor, faz muito tempo isso, mas até hoje eu guardo o título do livro. Tição e Preguiça se referia a dois meninos pretos da comunidade. Então, quando eu li aquele livro, lá nos meus 14, 15 anos, eu era menino de comunidade, morando na periferia do Cristé-Dentor, e vendo tudo o que ocorria na comunidade. E eu não tinha a percepção que tem hoje, mas a olhar para aquele espaço, como que pode o Cabo ter escrito? E aí pensar com tanta ira em relação a esse povo, que é um povo bonito, um povo capaz, um povo que tem uma capacidade enorme de produção. Eu acho que é isso. Literatura preta, feita por preto, negro, sobre negro e preto. Respondendo a pergunta. Falando de protagonismo, a gente se depara com uma barreira, que é uma barreira que a branquitude construiu, para poder dizer o que é literatura. Para poder dizer o que é poesia. Se eu chego em tu aí e pergunto aí, o que é poesia para você? Vem na tua mente, primeiro, aquela pessoa declamando, aquela imagem dos trovadores. Tem sangue de português na minha veia, tem a história dos trovadores lá atrás, aquela galera lá, tem isso aí. E ficou, ficou, ficou essa imagem da poesia pedante, sabe, inteligente demais, sabe. Eu me lembro de uma paródia de Crioulo, que ele canta assim, os saraus tiveram que invadir os botecos, porque biblioteca não é lugar de poesia, biblioteca tem que ter silêncio, e uma gente que se é muito sabida, pai. E aí, a poesia marginal, a literatura considerada marginal, de onde é que ela vem, para onde é que ela vai, como é que ela é vista, será que ela não conta também a história do povo negro, será que ela não é também um registro histórico potente, marcante, será que também a música, aquele funkão lá do Silva, era só mais um Silva que a estrela não brilha. E aí, será que essa música também não faz história, será que isso também não conta, né. Então, eu venho de um lugar que é um lugar de poesia, que eu sempre trabalhei com meu pai na oficina, sempre trabalhei, meu pai tem uma oficina mecânica, pai, eu sempre trabalhei com ele na oficina, desde moleque, estudava, trabalhava, estudava, trabalhava, eu nunca tive muito tempo para aquelas iniciativas, de ser aquele menino que fica ali estudando, e pai, eu estava com a mão suja de graxa, eu aprendi hoje em dia a estudar, escrever no bloco de notas do meu celular, eu escrevo as minhas poesias no bloco de notas do meu celular, no corre, na maioria das vezes a concepção das poesias vem em cima da bike, sabe, estou ali, tchau, tchau, vem umas rimas, pô, que massa, serotonina lá em cima, quando eu parar um pouquinho, eu vou botar aqui no modo microfone, vou gravar tudo, e a poesia está escrita, é poesia, é minha vida, é literatura preta, eu não tenho livro publicado ainda, vai rolar, pá, mas, e aí, a provocação que eu deixo é essa, o que é essa literatura, saca, o que é essa história da poesia, e pá, que marca tanto e vem de um lugar assim, de uma muralha, porque é uma muralha, que a branquitude construiu para selecionar aquelas pessoas que são inteligentes e sábias, e os poetas e os artistas ali, e se tu é o preguicinha, e se tu é o ticãozinho, e se tu manda tuas, e se tu conta os itãs, de forma oral, os itãs, a história, dos orixás, dos ancestrais, e tu passa isso para frente, de forma oral, para a posteridade, isso não é literatura, isso não é poesia, a nossa poesia falada, é isso. eu acho que tu... eu acho que tu... estava desse jeito aqui, é sobre isso, difícil definir o que é nosso, a partir de conceitos que não são. eu fico, a partir daí, já fervilhando aqui, que é isso, que eu estava pensando, literatura, está todo mundo falando muito de escrita, e eu tenho... eu sempre tive... e ainda tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, de encaixar o que eu escrevo enquanto poesia, porque não foi isso que eu aprendi na escola, a forma que eu escrevo nunca foi poesia, de acordo com as normas aí, e aí já leram, já disseram que era crônica, já disseram que era tanta coisa, e eu fico... e eu nem lembro mais como é que se enquadra cada coisa, mas é isso aí. Eu estou escrevendo, estou jogando no mundo, e de preferência, pelas ruas que os ventos carreguem aí, para onde deva ir. Tem uma frase que eu gosto muito, que acho que é nigeriana, e para quem não sabe, Nigéria é um dos países do continente chamado África, que diz assim, a história da caça nunca vai ser contada de forma diferente se ela sempre for contada através da perspectiva do caçador. A história do leão enquanto sendo caçado, por exemplo, ela vai ser a história fantástica daquele caçador que conseguiu capturar aquele animal. Mas aquele animal, ele tem a história dele, e se ele fosse contar a história dele, como seria? e eu acho que esse pensamento de querer roubar tudo que é nosso, até de querer se enquadrar enquanto uma pessoa que escreve sobre literatura preta enquanto branca, é o que fortalece esses livros racistas que são colocados na nossa escola e aí ensinam aos pequenos e as pequenas a ficarem reproduzindo e a se tornarem racistas. Então, teve aí a polêmica de um livro, mas quantos não tem na escola? Monteiro Labato está até hoje no altar, ninguém tirou ele de lá. Ele é um dos maiores eugenistas. Ele tem vários... Polêmica com Dendê. É, aqui é só com Dendê, esfervendo, viu? Aí ele tem, por exemplo, um dos livros que é O Presidente Negro, que é considerado o livro que tem mais práticas eugenistas, conceitos, ideias que ele joga e que eu comprei ele, inclusive, para queimar. Mas isso aí é para trabalhos futuros. Estou pensando aí governador, pode bancar, por favor, essa performance. Esse livro, por exemplo, ele foi republicado algumas, várias vezes e a publicação que eu comprei, inclusive, acho que foi de 2019, 2018, pela editora Globo, que também é um dos canais de comunicação mais racistas que tem e de defesa desse aspecto. Então, é sobre isso. A gente não precisa estar falando somente sobre questões que achem que são nossas, porque a gente pode falar de tudo, a gente pode fazer uma obra ficcional, pode falar de tecnologia, pode falar de várias coisas nas escritas e ela não vai deixar de ser preta porque está partindo da gente. Mas é muito mais interessante quando são afro-referenciadas, eu prefiro. Gostoso esse debate. Olha, a tua pergunta ela me faz formular outras quatro perguntas. Por exemplo, quando a gente pensa o que faz a nossa obra ser uma literatura preta, considerada preta, por exemplo, eu gosto desse termo preto. Tipo, é o autor ou é a obra? E se a gente começar a colocar essa reflexão de, primeiro, quem nós somos? Quem sou eu quanto indivíduo? Quais são as minhas raízes, de onde eu venho? Quais são as minhas experiências de vida? Qual é o meu espaço de fala? Estão citados aqui pelos meus colegas. Quais são as referências que eu tenho? Então, o que é que me constitui? A segunda pergunta que eu faço é o que eu produzo? A gente vai para uma reflexão, por exemplo, Jorge Amado. Jorge Amado, aparentemente, a fisionomia do Jorge Amado essa característica dele é de uma pessoa branca. Mas ele produzia, por exemplo, ele falava dos orixás, falava sobre toda a cultura negra. Você pega a obra de Jorge Amado, ele contextualiza uma baía de séculos passados. E você vai, tipo, o que Jorge Amado... E até mesmo ele era da religião, de religiões matrizes africanas. O Jorge Amado, ele tinha essa proximidade com a cultura negra muito grande. E aí você pergunta, mas o que o Jorge Amado produzia? É literatura negra? Aí a gente começa a questionar. Mas, porém, também a gente já começa a refletir por outro espaço. Os meus colegas falaram sobre questão literatura marginal. Aí a gente reflete, por exemplo, quando a gente pensa o termo marginal, a gente já começa a ver que tem uma literatura central. Mas, dentro do nosso espaço, será que nós nos reconhecemos quanto a nossa obra também é uma obra que pode estar no centro? Ou a gente vai continuar nos afirmando quanto marginais, que a nossa obra é periférica? Não está na hora de a gente dizer que a nossa literatura é literatura? Que a literatura feminina, por exemplo, ela é um subgênero, mas ela é literatura? Que a literatura negra é um subgênero, mas é literatura? Ou a gente vai continuar continuando esse discurso de que a gente chega na prateria, está lá um livro, nós temos os clássicos, temos a literatura clássica e tem a literatura marginal? E por que o nosso livro negro, de um autor negro, não está na prateria de literatura clássica, de literatura padrão? Aí a terceira pergunta que a gente formula é para quem a gente escreve? A gente pode, um branco, por exemplo, a gente pode impedir que tenha até discussão no mundo acadêmico hoje sobre a questão do debate da apropriação cultural, se um branco, ele quando se apropia ou se ele pega alguns elementos da cultura negra, se ele está se apropriando daquela cultura indevidamente ou não, e está um debate que é muito, assim, que é feito e tal, aí a gente pergunta, mas se ele quiser fazer, por exemplo, um escrito de um personagem negro, mesmo se, e se ele tiver a vivência através de experiência de amigos, de familiares ou de outras pessoas, ele poder falar, ele está impedido de falar ou a literatura dele não é uma literatura que deve ser desconsiderada ou não contribui para a nossa reflexão, para a inserção do negro dentro desse mercado. E a quarta pergunta que a gente formula, além de ser, tipo, para quem a gente produz, tipo, quem é que está nos lendo, quem é que vai ler a nossa literatura, quem é que vai assistir os nossos filmes, quem é que vai ouvir as nossas músicas, quem nós queremos que nos consuma. Essa é a perspectiva que tenho. Por exemplo, quando eu fiz, escrevi esse livro, Vida Pois de Paixão, eu deixei claro lá que ele, que eu sou um autor gay, colocando nessa palavra, que eu escrevo, mas eu não estou dizendo que só quem pode me ler são o público LGBT. E se o meu público principal for um público hétero? E se a minha obra, ela tiver mais a ideia de fazer com que as pessoas reflitam quanto preconceito dentro de uma sociedade, ela menospreza. Aí, quando a gente parte, por exemplo, em ser um autor gay, negro, dentro do cenário que um amigo situa ali, até mesmo dentro do próprio cenário paraibano, eu lembro que, no primeiro festival literário de bananeiras, eu estava com dois autores aqui da Paraíba, brancos, de grande nome assim, com uma carreira bem sólida, aí nas manchetes estavam lá. Era o dia do meu lançamento do meu livro, isso aqui só para exemplificar, mas o destaque da mídia foi para os dois que estavam compondo a mesa, mas não para o meu livro. Aí você pergunta, aí a pergunta que você faz, o meu nome só estava citado, mas o dia do lançamento era do meu livro, que eu fiz em parceria com a Prefeitura de Bananeiras, mas isso foi intencional, mas por quê? No dia do lançamento que a obra, o destaque deveria ser para o autor que está publicando o seu livro, ele vai para duas figuras que têm uma carreira imensa e não para o autor principal. Aí você começa a ver, por exemplo, que no Brasil mesmo, uma pesquisa recente da Universidade Federal de Brasília, ela disse que dentro do mercado literário brasileiro, apenas 20%, ou mais ou menos 20% dos autores são negros, a literatura tem esse espaço. Mas por quê? Será que nós continuamos nos reafirmando sempre como uma cultura marginal? Será que não está na hora de a gente rever esse espaço, dizer assim, olha, o que faz a literatura é o autor ou é a obra? Será que não é esse conjunto de coisas que nós precisamos tomar para a gente e puxar para a reflexão? Olha, deixa eu avisar que enquanto você falava, em alguns pontos vieram uns raios de lá, assim, ó. Então, na próxima rodada, eu acho que a gente pode interferir na fala do coleguinha, sim, porque toda, a discordância soma, multiplica, e antes da gente começar a segunda rodada, eu queria saber se tem pergunta na plateia. Se alguém tiver uma pergunta, pode procurar, Amanda Falcão está aqui da assessoria de comunicação, Marcelo Máximo, Ana Felipe, nossa chefa da comunicação, então é só procurar, levanta a mãozinha, busca, que a gente passa o microfone para a pergunta ser feita. Me chamou muito a atenção, logo no começo da primeira rodada, quando mencionaram Machado de Assis, acho que Rudá mencionou Machado, e aí eu lembrei que faz muito pouco tempo que os leitores brasileiros descobriram que Machado era preto, muito pouco tempo, é a figura branquificada pelo mercado, e depois falaram da academia, acho que foi a Edson que falou da academia, que termina sendo apenas um reflexo da sociedade, quantos pretos estão na academia, quantas mulheres estão na academia, filosofia não falou a respeito do muro, da barreira, e eu queria saber o que é feito, que estratégia é montada a partir de Thaís, por favor, Thaís, que estratégia é montada, que estratégias são montadas para quebrar esse muro? E aí eu faço, depois do subgênero, a subpergunta, em tempos de internet e redes sociais, não fica mais fácil quebrar o muro, não? Eu acho que há uma ilusão que é mais fácil. Eu acho que também há estratégias, as barreiras são completamente reais, sempre existiram, e a gente sempre esteve resistindo, que é outro ponto muito importante. Então, em vários momentos, filosofia falando, eu também queria falar assim, poesia, pensar poesia sem oralidade é complicado, pensar literatura a partir da oralidade é central, se a gente está falando sobre África, se a gente está falando sobre diáspora africana, se a gente está falando sobre perspectivas afrocentradas. Então, quando a gente pensa perspectivas afrocentradas, esses personagens, brancos sejam tanto como autores, escritores, sejam como os personagens mesmo, uma uma escritora muito famosa me disse uma vez, meus personagens não têm cor. Eu disse, se não tem cor é porque é branco. Porque é o universal. O que foi dito que é universal é branco, é o hegemônico. Então, você quer falar? Então, assim, quando a gente fala da necessidade de popularizar, que ainda os escritores e as escritoras negras, por mais fenomenal que seja, como estudiosa de literatura, Conceição Evaristo é um dos nossos maiores nomes, é um fenômeno, aquela mulher, o povo da Academia Brasileira de Letras tinha que dizer assim, pelo amor de Deus, venha, a gente que tem que estar honrado com a sua presença. Aí eu fico, isso por uma parte, por outra parte, eu já fico mangando dessas academias. Porque tem umas instituições que são falidas, não é, minha gente? Vamos também falar sobre isso? Essa academia, quem ali realmente está preocupado com literatura? Quantas pessoas que estão sentadas ali são da literatura, escrevem literatura, se preocupam com leitura, se preocupam com cultura? Tem uma questão de status. Então, também tem isso, muito fortemente, nas academias brasileiras de letras. Então, por um lado, deveriam dar graças a Deus que uma mulher como Conceição Evaristo gostaria de participar, e por outro lado, Conceição Evaristo devia dizer, para que eu vou me juntar com esse povo? Será que isso é realmente válido para a minha história, para o que eu tenho construído? Eu fico pensando sobre isso, como também tem várias camadas. Sim, são tantas coisas, mas, para passar, para escutar também as demais, eu acho que o ponto principal aqui, quando a gente pensa em focar, focar nesse corpo que produz, o corpo negro que é inteligente, que produz cultura, que está pensando poesia, que está cultivando poesia, que está colocando várias, 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 várias possibilidades de arte no mundo. Então, esse corpo na história do Brasil, um corpo negro, é até um CD maravilhoso, de Luedde, Luedde e Luna. Então, esse corpo negro que foi animalizado durante toda a história da sociedade moderna. O processo de sequestro e de escravização do povo africano nas Américas tem sequelas até hoje. É algo que a gente precisa também reescrever em termos de história, e em termos de literatura. A gente ainda não trata com seriedade esse trauma coletivo. Não trata. Nas escolas, o que foi que a gente discutiu sobre isso? Como é que a gente pensa hoje as sequelas? O que ficou desse processo? Por que ainda são os corpos negros que podem levar 80 tiros na rua? mas quando a gente pensa na academia, nós não somos majoritários. Na academia, universidade e na academia, literatura. Não somos. Então, assim, a mudança de perspectiva de parar de pensar simplesmente nesses autores brancos, autoras brancas que falavam sobre os negros, é nos tirar da posição de objeto de estudo e nos ver como produtores de conhecimento, produtores de cultura. E esse caminho, esse movimento é fundamental. Eu acho assim, é preliminar para a discussão. Antes de passar para a próxima fala, eu queria, por favor, quanto tempo temos ainda? Dez minutos? É isso? Obrigado. Rudar, por favor. Eu queria que as falas fossem breves, está certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, a gente tem um minuto para cada um. Pode ser? Assim, quando a colega falou aqui que seria a produção literária robusta, apresentativa, presencial, não só presencial, com palavra cantada, palavra dita, essa produção de corpos negros realmente é o que precisa ser levado em primeiro plano. Desde, dentro da academia mesmo, a gente pode conferir isso, que a gente chega na academia e é obrigado a estudar lombroso, é obrigado a estudar darwinismo social e isso vai pesando na cabeça da gente de uma forma em que eu não consegui aguentar o suficiente para poder entender que não, eu acho muito foda porque vocês conseguiram subverter essa questão. Eu simplesmente não consegui passar muito tempo na academia porque era só pauta branca e isso me levou a uns maiores gatilhos que vocês podem imaginar na minha vida. Foram anos e anos de depressão, anos e anos de sem saber o porquê, alcoolismo e tudo mais, mas o que eu quero deixar no final, pronto, a gente sofre o eco dessas consequências, por exemplo, do que eu estava falando do Cesário Lombroso, é que desde Lombroso até o eco do que fizeram com a gente a Constituição de 40 que foi formada pelas ideias de antropologia criminal e aqui hoje é o que a gente vê na Constituição atual. é só pedrada para cima de nós pretos. E assim, e esse bombardeio é todo, de todo lado. Então, assim, o boom da questão X, chave, é que tipo, a gente precisa estar produzindo, a gente precisa estar levando em consideração todas as nossas produções, não esquecer nunca de mascarar as nossas produções ou ter medo de apresentar as nossas produções porque a gente está falando da gente mesmo e quando a gente fala da gente mesmo a gente abre o leque porque os brancos conseguiram explorar todas as áreas literárias desde a dor do sofrimento do amor e tudo mais e a gente precisa começar a fazer produções literárias tão vastas quanto essas para poder realmente a gente fazer essa movimentação de entender e as pessoas entenderem que a gente também é capaz de fazer essas produções e nós somos capazes de fazer isso então eu queria falar rapidamente sobre essas questões tanto que Rudá que nossa amiga também falou filosofia no que esse lugar de negro acho que para a gente estar aqui hoje para a gente mostrar nosso trabalho acho que tem uma primeira coisa que é a questão do afeto e da autoestima que para a gente como o Rudá estava falando para a gente mostrar o nosso trabalho a gente tem que debater consigo mesmo e acreditar em si mesmo porque a gente já recebe tantos não na vida que a gente por um tempo a gente até desacredita de nós mesmo do nosso próprio trabalho e ainda bem que se formam redes também eu queria falar desse de como editoras independentes também são muito interessantes para a gente aqui em João Pessoa a gente tem duas editores que eu conheço editora Escaleiras da Débora Gil Pantaleão e a editora Triluna que é por onde eu estou lançando o meu livro o Rudá também e Mica Andrade esse mês a gente está fazendo esse financiamento coletivo através de uma editora independente ou seja nós também temos que ir em busca do nosso espaço ao mesmo tempo que a gente vê essa barreira muito grande que a nossa forma de arte muitas vezes não é vista como arte e aí em todos os campos por exemplo também o artesanato e artes visuais o que define o que é um que define o que é outro a gente tem isso em vários campos várias linguagens artísticas mas ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade de ser visto enquanto é muito importante também para a gente estar ganhando também esse respaldo então a editora Triluna ela está inclusive com a chamada aberta lua negra do ano 2 para publicações de livros de pessoas negras que queiram lançar seus primeiros livros inéditos o ano que vem então acho que é muito interessante também pensar nesse tipo de movimentação é importante que a gente tenha em mente que é um lugar de produção dessa literatura negra sobretudo na Paraíba que é o lugar onde nós vivemos precisa justamente disso que a colega acabou de falar a vontade de produzir né e vencer o medo de produzir porque a gente sabe que não é fácil precisa desse financiamento coletivo eu também produzi de forma independente continuo produzindo de forma independente mas não pode deixar de dizer que um espaço como esse aqui é um espaço fundamental inclusive para a divulgação desses nomes de muitos outros nomes que passaram por aqui que vão passar então a gente precisa dessa força que é a força estatal a força do poder público defender esse poder público no sentido de que ele é de fato o grande instrumento de divulgação a gente viu aqui por exemplo falar de essa semana eu fazia uma uma conversa com as pessoas e quando eu disse que que o o machado de Assis era negro a pessoa se espantou negro é negro assim como cruz de souza é assim como concessão avarista assim como carolina maria de jesus aí uma pessoa olha pra mim e diz quem era carolina maria de jesus aí é uma outra história eu tenho que contar uma outra história pra você porque você só conhece autores negros não conhece também os branquinhos também conheço todos os brancos um monte de autores brancos também mas é porque esses a gente precisa trazer a gente precisa conversar sobre eles pra que eles não caiam na invisibilidade eu tava vendo hoje uma discussão que o aldário dantas que é o camarada que pegou os cadernos de carolina maria de jesus deixou com a família e abriga na justiça pra fazer a devolução dos cadernos pertencentes a carolina maria de jesus que a família quer de volta esses cadernos e a família do aldário danta não quer devolver os cadernos que tem como fosse um objeto dele então essa produção literária de pretos e pretas passa por esse tipo de violência seja a violência que nos leva através das expressões de fé e eu digo isso aqui pra fazer aqui uma reverência e nos solidarizar com aquele casal de colegas que foram assassinados essa semana em Alhandra mães e pais de santos os dois até agora não tem um motivo pra que eles assassinaram senão intolerância religiosa é o que a gente percebe mas é isso que passa toda forma de produção e de cultura produzida por pretos e pretas e aproveitar para agradecer a oportunidade de estar com todos vocês aqui nesse espaço e nesse festival que é o Festival Plenitude eu acho acho brilhante a iniciativa de editoras independentes publicações independentes acho necessário esse essa busca por esse espaço sabe para além do marginal eu não falei que a gente não precisa ser que a gente precisa estar longe da do mainstream do do universal sabe não falei isso eu acho que você está reproduzindo o discurso do opressor quando você diz que ah porque você vai querer ser o marginal e não sei o que não é muito bem isso para falar a verdade eu não estou aqui porque eu quero eu estou aqui porque me botaram nesse lugar sacou não é uma escolha eu estou lidando com o que a vida me deu sacou então ao invés de reproduzir o discurso do opressor vamos entender o lugarzinho do irmão sacou é e quando e quando o o jovem ou o o poeta ou o escritor ou o músico ele não consegue chegar nesse canto ele não consegue publicar ele não consegue ele não consegue ter destaque ele não consegue e quando e quando e quando sabe estamos falando de vida real e quando não consegue o que eu estou falando é não podemos desconsiderar aquilo que é feito fora do que dizem ser universal sacou fora do que dizem ser o certo o como é que eu posso dizer o 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 correto saca existe um padrão existe uma medida para aceitar o que o que tem que ser feito daquela forma existe uma medida sacou ah isso aqui não é literatura isso você faz não é literatura vai escutar um funk vai escutar um passinho vai ver os moleques mandando um passinho vai ver qual é não exclui isso não sacou não exclui isso não não estou falando que a gente não pode chegar nesse lugar não pô não estou falando que a gente não pode chegar e publicar eu quero publicar minhas poesias eu tenho poesias sobre existencialismo lidas em cima de Jean Paul Sartre lidas em cima de Alberto Camus sacou eu tenho poesias de existencialismo eu tenho séries de poesias sobre isso eu não sei onde foi parar perdi na correria da minha vida eu não sei onde foi parar eu preciso achar isso e quando a vida faz isso com você e quando a vida te coloca na perspectiva do marginal tu vai ser o que? sacou? tu vai ter que vencer na pum 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 na base da porrada olha ok eu falo devagar eu tomo tempo aí depois tu fala acho que já é o último tá bom? dia desses eu vi uma indígena falando um artista indígena eu não sei se era dela ou do povo dela eu também não vou lembrar o pertencimento dela ela disse assim que as feridas ela trouxe essa reflexão quando a gente se fere a cura ela vem pelas margens então eu me sinto muito confortável de me reafirmar enquanto poeta marginal e eu sinceramente me sinto muito 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 mais à vontade eu não tenho preocupação de querer ocupar um lugar onde está a branquitude porque eu fico pensando assim se eu trouxer minhas poesias e tiver essa galera o que elas vão tirar dessa poesia? eu não faço para elas eu não faço para elas eu faço para o meu povo eu faço para mim eu faço para tudo isso que eu represento quem eu sou quem eu fui quem eu estou agora os que me trazem até aqui eu não faço para essa galera agora se quiser me convidar pagando bem eu até falo porque de graça também eu ando recusando com o ouvido em março em julho em novembro que são os meses que mais me chamam quando porque geralmente o estado tem dinheiro para tudo no mundo mas não tem dinheiro para mim e quer que eu fale quer que eu ensine porque isso aqui que eu estou falando é muita vida vivida não é uma coisa instantânea isso aqui tem valor inclusive poderia ser maior o valor de hoje eu devo salientar isso também porque é complicado a pessoa ser chamada somente uma vez na vida e ainda tão baixo o valor mas é isso a gente não pode dispensar porque mesmo sendo baixo ajuda em alguma coisa e aí eu sinceramente de graça na minha vida eu já faço muito e é onde eu me sinto confortável quando você falou sobre essa coisa da internet pra mim quando entrou na pandemia que eu tive que lidar com essa plataforma pra falar com os meus com as minhas nossa foi horrível 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 essa coisa de ter que lidar com com números com algoritmos racistas com é tanta coisa o racismo ele está em tudo está em tudo e está em todos reproduzindo ou sendo reproduzindo quem reproduz é a gente né se a gente não acordar pra vida pra quem a gente é eu acho que é isso me chamem pra mais coisa tá pagando muito bem obrigada Tony eu sei um minuto terminado a gente vai tomar um cafezinho ali conversa tá bom eu sei que você quer falar uma hora agora Tony mas a gente tem um minuto e meio tá certo pronto eu só preciso de um minuto mesmo eu só queria dizer o seguinte eu também sei o que é estar em um espaço negro porque eu sou negro eu sou negro gay vim de uma comunidade pequena e eu tô quando eu falo assim que eu não estou reproduzindo um discurso branco eu tô falando exatamente que nós precisamos nos reafirmar mesmo e em nenhum momento eu peço até desculpa se vocês dois se sentiram em algum momento agredidos com a minha fala mas é isso mesmo nesse sentido de que nós precisamos nos reafirmar aí responda a sua pergunta quando eu vou dizer assim o que a gente precisa fazer para romper as barreiras os muros é a primeira coisa a reafirmação quem somos a pergunta que eu fiz pra quem nós produzimos você falou interessante eu produzo para o meu povo pra quem eu produzo é interessante a gente responder essas questões qual é o espaço que eu ocupo é o espaço marginal quando eu falo assim que mesmo a gente se assumindo que é o espaço de imaginar mas a gente tem que deixar claro que essa literatura é literatura porque quando a gente diz para as pessoas é uma literatura marginal ou uma música alternativa por exemplo as pessoas tem a ideia que é outra coisa não ser música mas a gente diz assim a música alternativa porque é um gênero mas é música se é o Pereira quem é que não conhece o Pereira aqui as pessoas dizem eu gosto de música alternativa mas eu gosto de legião urbana música alternativa que escuta é se é o Pereira ou seja por que alternativa? porque a gente coloca a música dele como alternativa mas não está na playlist principal e é isso que eu estou falando a gente tem que nos reafirmarmos o tempo todo é uma questão de identidade do mesmo jeito que vocês têm as lutas eu também tenho a minha e é isso eu acho que eu peço só desculpa mesmo porque eu senti que vocês sentiram um pouco incomodado não tenho que pedir desculpa nada de onde eu venho a gente lida com as coisas assim brigando mesmo batalha batalha o tempo todo batalha de poesia batalha de rap sabe é o lugar onde a gente se sente mais à vontade é na guerra mesmo sabe é tomar lá da cara o tempo todo assim é mesmo daqui a pouco a gente está se abraçando um negócio massa meu irmão todo mundo ali pretos e pretas estão em constantes trincheiras por espaço e é um espaço de luta constante para se afirmar como tal bom deixa eu agradecer a todo mundo a gente não tem como como ter mais uma hora não tem acabou né ah tá bom deixa eu agradecer a Thaís Rudá Larissa Edson Filosofino Dendê e Tony muito obrigado muito grato e grato a todo mundo que veio e estava acompanhando esse painel fabuloso oito da noite tem leituras pretas é isso oito da noite oito da noite grato mais uma vez boa noite até e aí e aí e aí Obrigado.